Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje, digo em caráter um pouco emergencial, não só para mostrar o cenário, como está ficando, né? Estamos mexendo em algumas coisas, tá vendo? Já até ficou roxo ali, que o bagulho está atacado. Mas ó, molequeada, o que está acontecendo? Quero falar para vocês hoje, de uma polêmica que está rolando no filme de FNAF. Enquanto estou fazendo o cenário e as coisas aqui, veio isso de novo, a galera meio que está ainda falando, então eu queria meio que dar uma encerrada nesse assunto também, né? Ver a opinião de vocês aí nos comentários. Mas antes, nós vimos, deixa o gostei, escreve o caráter, ativa o sino, vocês não perdem nada do que está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão, certo? O que acontece? Nós vimos aí no filme de FNAF, nós estamos vendo aí, que os animatrônicos estão com os olhos completamente vermelhos, mas ainda dá para ver, é um negócio meio estranho, a galera achou meio esquisito, eu até trouxe os memes do filme, falando, nossa, olha só como é que está, os olhos, aquela coisa toda, um negócio meio estranho. A galera acabou, sabe, pegando muito no pé, muito no pé, tanto que eu até quero mostrar para vocês um negócio aqui, que a galera acabou compartilhando comigo, eu queria trazer para vocês aqui, um negócio que eu vi até, da galera que está vazando bastante coisa do filme, e aí, tipo assim, ó, uma thread, principalmente que foi tudo no Twitter, praticamente, que eu vi, infelizmente, mas tá aqui, também tem muito comentário no YouTube, né? E a galera estava pensando assim, é, bom, os olhos é uma grande reclamação, né? A galera viu os olhos dos animatronics e falou, mano, não parece assustador, parece que os bichos estão chapados na droga. Ao mesmo tempo, eu entendi a escolha do design, que é justamente para mostrar, olha, é como se fossem olhos com reflexo de vidro, como se fosse um negócio mais assim, como posso dizer, sabe? Como se fosse um negócio mais palpável, sabe? Como se fosse um negócio mais real, mas ainda assim, dava para fazer do jeito que a galera conhece sempre, né? Os olhos, normalmente falando, igual a gente já viu, por exemplo, na capa do Silver Eyes, ou até no próprio Help Wanted, Acho que os olhos são inteiros vermelhos, que eu acho que também não teria problema nenhum. Bom, não sei qual foi a escolha do design, eu acho que isso vai mudar até o negócio do filme, porque eu acho que, é assim, vai bater lá na Blumhouse, ou lá no negócio do filme, né? Bater lá no... é porque o filme ainda tá sendo editado, né? Vai bater lá na Blumhouse e o próprio Scott Calton, que ele vai ver a repercussão e ver os comentários da galera e ver o que tá tudo sendo falado, falando assim, Gente, realmente parece que os bichos estão chapados. Então, tipo assim, vamos fazer um CGI, vamos gastar uma graninha só para pôr o CGI aí na parada, né? Deixar o olhão, aquele vermelho vivo, né? Que eu acho que vai resolver o problema. Porque deixar do jeito que a gente conhece tanto, que é aqueles pontinhos brancos, sabe? Igual a gente vê do Golden Fred, por exemplo, e outros animatrônicos também, eu acho muito difícil disso acontecer. Eu acho que se eles forem fazer, eles vão aumentar o contraste do olho desses bichos, até ficar um laser estourado. Vamos lá, eu quero trazer um negócio aqui, até comentar a respeito disso que a galera me mandou, né? E veio falando bastante a respeito dos olhos, e a galera começou a falar que talvez o filme seria adiado por conta disso. Então, por conta de todas essas polêmicas, de todas essas tretas, de tudo, 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 falei, Eu vou fazer um vídeo explicando para a rapaziada que, ó, o filme tá para lançar no dia 26 de outubro aqui no Brasil. Ou seja, a gente vai receber um dia antes, mas ali no dia 27, a semana ali de outubro, a galera vai estar podendo ver normal. O dado de lançamento do filme é 27 de outubro. Isso não mudou, isso não teve em nenhum lugar uma atualização disso, o que a galera tá fazendo é fanfic, principalmente no TikTok. Eu tô vendo vocês aí, viu? Eu tô vendo, eu tô participando lá agora, eu tô vendo as palhaçadas que vocês andam comentando lá, tá bom? E eu sei que vocês fazem muita fanfic também. Lembram os outros aplicativos aí que eu já divulguei no canal. Enfim, mas, ó, vocês têm que ficar espertos que tem coisa que não é verdade e ninguém falou, e vocês estão falando assim, se o Cor falou é verdade, e eu não falei! Pare de botar a culpa em mim, eu não fiz nada. Enfim, vamos lá. É, uma thread bem curtinha a respeito do que as polêmicas estão rolando, né? Pessoal, algumas pessoas mandaram DM perguntando se o Scott ou a Blumhouse vai atrasar ou cancelar o filme, porque algumas pessoas estão reclamando dos olhos vermelhos. E isso é falso, realmente é falso. Não tem nenhum lugar falando que o filme vai ser atrasado, não teve nenhuma notícia até agora. Como já apareceu, assim, há algumas semanas isso, né? Desde quando anunciou os teasers do filme. Então, não acho que agora eles vão pegar e vão mudar alguma coisa. Tipo assim, eles vão mudar, mas eu acho que isso não vai ser um motivo pra atrasar o filme. Vamos lá o que mais tá sendo falado aqui, ó. De novo, tem alguns vídeos do TikTok espalhando e se tornando virais, falando sobre coisas, se eles poderiam ser mais intimidadores e tudo mais, e se os bichos fossem muito, muito bravos, eles poderiam cancelar o filme. O que você acha que vai acontecer? Isso é óbvio. Ignorem esses TikToks. Exatamente. A galera do TikTok fica muitas vezes, mano. Enfim, a maioria das informações que eu vi sobre o filme de FNAF quase sempre estão no TikTok. Honestamente, eu vou apenas dizer que você não deve usar vídeos de TikTok como fonte direta das notícias. Se você confia em alguém e são as pessoas confiáveis, é diferente e tudo mais. Obviamente. Other... Other, não, eu lendo em inglês aqui. Outras informações erradas que passaram lá. Vazamentos de conjuntos falsos. Tipo assim, não é conjuntos falsos, é tipo assim, é... É falso... Como fala? O set de filmagem. O set de filmagem é falso. O Matthew Liner tá andando por aí com uma cabeça de Spring Bonnie. Eu até falei no meu vídeo que ele tava só saindo pra ver cosplays. Aquilo é cosplays, não é a roupa oficial do filme. Mas até isso a galera entendeu errado. Vamos lá. Embora no Twitter, né, a galera tenta explicar no TikTok o bagulho e o viraliza. O Scott Carlton, ele fala... É, ele não tem certeza se pode mostrar algumas coisas, algumas cenas e tudo mais. É, eu sei que a galera usa o meme. É, se o Cor falou é verdade e tal, não sei o quê. E dessa vez eu tô querendo dizer bem de coração pra vocês. Porque a gente vai atrás das fontes, a gente vai atrás de quem tá falando isso. A gente vai atrás de quem tá falando todas essas coisas. Da onde tá surgindo isso e tudo mais. Tudo, tudo bonitinho e tudo mais. Tanto assim, perguntaram pro Scott. O Scott falou, olha, não passou ainda o negócio do Springtrap. O que o Matthew Liner já bateu no foto é um cosplay. Não tem nada a ver, né, com a roupa do filme ou algo assim do tipo. Não tem nada a ver mesmo. Outra coisa que apareceu aqui também é o quê? É, de novo. Ah, por conta dos olhos vermelhos o filme vai ser adiado ou cancelado. Não tem isso em nenhum lugar. É a galera fanficando no TikTok falando que... Tipo, ai, nossa, porque eles vão ter que alterar o filme todo. Não, se eles tiverem que fazer uma alteração, eles vão alterar na hora que os animatrônicos têm esse olho vermelho. E eu acho que nem deve ser tantas cenas assim, tá ligado? Eu acho que deve ser, sei lá, um negócio fácil de consertar na edição. Eles botarem no CGI e eles resolvem isso aí, mano, em uma semana. Mas eles não vão pegar. Eu acho que, tipo, pra resolver da forma mais rápida, se é que eles vão alterar isso, vai ser alterado na hora, na edição, e vai ficar os olhos inteiros vermelhos. Não tem como ficar com aquela pontinha branca. Ter tem, ter tem. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, porque aí ia dar muito mais trabalho. Ia ter que corrigir cor, ia ter que botar, fazer um 3D, enfim. Aí eu acho que ia ser um pouco mais difícil pra parecer mais real, né? Eu acho que só aumentando o contraste, deixando aquele olhão brilhando vermelho, eu acho que já resolve o problema. Na minha cabeça, pelo menos, resolve. Tipo, fica igual o olho do Halpoan, tipo, pronto. Fica igual, parecido com um jogo, pelo menos. Tem lá o olhão do Halpoan, pensam e tá tudo muito feliz. Eu, pelo menos, acharia de boa. Do jeito que tá, não me incomoda. Não é um negócio que eu tipo, meu, Deus do céu, que horror, que bizarro e tal, não sei o quê. Mas tá tipo, ah, beleza, poderia ser melhor. Eu tô só com essa ideia na cabeça. Não poderia ser um pouquinho melhor, exceto a questão do olho. Mas, de novo, eles escolhem o que eles querem fazer, eles tomaram essa decisão. E também, de novo, é um teaser. Lembrando, eu sempre tô falando pra vocês, molecada. O que saiu, semanas atrás, é um teaser. Não é o trailer definitivo. Não é o trailer de lançamento. Não é o trailer propriamente dito com a edição final do filme. As coisas podem mudar até outubro. Eu acho que, assim, a edição do filme vai terminar, mesmo, 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 100% falando, em agosto. Agosto, molecada. Nós estamos ainda em maio, mano. Maio, ó, tem junho, julho e agosto. Até o filme ficar 100% editado. 100% passado pelo crime do Scott. Passado pelo crime de todo mundo. E, é claro, vendo esses feedbacks e essas coisas. Aí eu acho que, sim, vai já ter um trailer com as alterações e com as coisas que a galera tá reclamando bastante. Então, quanto a isso, eu tô bem tranquilo. Porque, de novo, é um teaser. É só pra, justamente, eles fizeram isso, meio que que eu admito que nas pressas. Porque, justamente, teve aquele vazamento do trailer, se vocês lembrarem, algumas outras semanas atrás. Teve um moleque que gravou do celular, sabe? Ele tava respondendo lá um questionário pra ver se o filme era interessante. E, do nada, pá, meter o doido, né? Fazer o quê? O moleque gravou e vazou o negócio do jeito mais porco possível. E aí, então, eles acabaram, sabe, se prontificando. E foi a semana de FNAF, né? Essas duas semanas aí, veio o teaser, né, do trailer do filme, né, da parte do... Mais informações do filme de FNAF. Veio a DLC do Security Breach. E veio Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, que é o FNAF 10, pro final do ano. E ainda tem os livros. Moleque, cara, tem muito FNAFinho e isso me deixa muito feliz. Mas eu queria falar pra vocês que eu acho que eles vão chegar a fazer uma correção. Pelo menos alguma coisa pra deixar mais atacado. Isso eu tenho quase certeza que eles vão fazer. Mas também, eu não posso ser idiota e falar assim, molecada, por causa disso eles vão cancelar o filme, sei lá. E também não é certo o que eu tô falando. Tipo, eles têm o poder de fazer isso? Tem, mas se eles não fizer também, mano, não vai ter o que fazer. A gente vai ter que ter o trailer lá perto, né, quando já estiver perto do lançamento, pra gente ter certeza. Por enquanto, não tem muito o que fazer. A galera que tá vazando que vai, que não sei o que, que não sei o que, mano, toma cuidado. Galera, às vezes, é muito emocionada. Acaba falando as coisas que, tipo, não tem base nenhuma, não tá em nenhum lugar e a galera vai lá. Não, é isso aqui mesmo, vai embora. Então, tomem cuidado de coração. Tomem muito cuidado, justamente porque eu entendo que a galera não gostou. Eu falo que, tipo assim, não é um negócio que eu gostei, assim, menos ou gostei muito. Não é pra mim o detalhe mais importante que eu vi do trailer, que me deixou mais empolgado. O que deixou, pra mim, mais empolgado é ver que os animatônicos, eles estão muito bonitos. Eles estão muito bem feitos, né? O Jim Henson fez um trabalho do caramba. E toda a composição da pizzaria, as coisas atacadas dos anos 80, né, os detalhes das câmeras e tudo mais, eu acho que me agradou muito mais. E saber que temos o William Henson com o William Henson bom, que é o Matthew Lyle, de o cara tá, né, a ceninha ali já tá, dá aquele feelingzinho do tipo, meu Deus, o cara vai ficar, o cara tá psicopata, o cara vai tá maluco. E o ruim é que até no trailer vazado tem o Spring Bonnie. Não tem o Spring Bonnie, mas tem a cena do William Henson, enfim, né, fazendo coisas. E aí eu acho que essa cena vai vir mais pra frente em outro trailer, né. Enfim, molecada, espero que vocês tenham entendido. De novo, tomem cuidado com muita informação que vocês estão vendo aí que não é verdadeira. Sabe, a galera que tá, sabe, totalmente emocionada, falando um monte de besteira. Talvez eu faça um TikTok pra explicar pra rapaziada o que tá acontecendo, tá bom? Muito obrigado, molecada, deixa o gostei, escreve o caro, ativa o sino, não precisa de perder nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. De novo, não temos ainda como saber se o filme vai ser adiado e até agora não vai. Até agora o negócio tá indo do jeito que tem que ir, tá bom? Mas eu aviso vocês aqui, então se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perder quando tiver novidades, tá bom? E de novo, não acho que o negócio ficou horrível, mas dá pra ver que tem ali um negócio meio estranho. Assim, num negócio que eu falo, pô, beleza, eu não vou gostar menos do filme por isso. Mas é um detalhezinho que eles poderiam ter pego realmente dos pontos brancos. Eu acho que o olho Golden Freddy ia ficar perfeito. Poderia ser o olho completamente vermelho, que eu acho que é pra isso que eles vão corrigir. Que eu acho que dá tempo de fazer, seria isso. Minha opinião somente, tá? Obrigado, molecada. Deixa nos comentários o que vocês acham e é nóis. Tamo junto, até a próxima.